Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Brookhaven e eu tô junto com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like mafinho e se inscrevendo aqui no canal Isso aí pessoal, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações galera Isso aí gente E hoje estamos trazendo pra vocês a parte 3 de esconderijos no Brookhaven Eu pessoal, no último vídeo, batemos a meta de 5 mil likes Isso aí E pro próximo vídeo tem que bater a meta galera, 5 mil likes Parte 4 pra 5 mil likes Então bora lá começar o vídeo gente Então bora lá testar gente, vamos ver aqui Bora lá galera, vamos ver se funciona, eu acho que sim Eu também acho gente, vamos pegar a escada aqui ó Eu acho que esse esconderijo é bem fácil Eu não preciso de escada, ah não, tá, não Vou pegar a escada Na verdade eu acho que não precisa de escada Não mãe, mas olha, eu tentei passar aqui ó Não, sobe em mim, sobe em mim, deixa eu pegar você Ah, tá, vai Vai, deixa eu aqui Não, eu te pego, vai Não, mas aí Ah, ui, não Não, não dá mãe, não dá Olha isso, não dá gente É, precisa da escada ali, a gente querendo fazer errado né É verdade, vou colocar aqui escada Aham Aê Vai Vamos Ai, caiu na escada Vai, sobe você, Nhi Consegui Consegui eu? Como é que é aí? Ai, nossa, bem apertado É bem apertado Cabe eu aí? Cabe, sim Vai mãe Ah, mãe, bateu de cara Ai, minha cabeça tá doendo Pera aí Mãe Que que você falou aí, Nicole? Você saiu por aí? Eu saí por ali É, gente Ai, ai Agora eu tô tentando Nossa, bem de coisinha, né Eu nunca consigo fazer as coisas, gente Eu sou toda errada Pelo menos eu consegui pra mostrar pra vocês, gente Como é que é lá? Pera, eu vou conseguir Pessoal, você já conheceu esse lugar aqui? Esse eu não conhecia Eu também não Calma, eu vou conseguir, gente Vai, Nicole Um ano depois Tentando conseguir essa coisa, né Gente, meu Deus Vai? É, eu acho que não vai dar não Gente, só foi a primeira vez que deu sorte, Nicole? Não, não deu Ai, meu Deus Gente, só foi a primeira vez Dá pra ver um lugarzinho bem apertadinho, né Sim, olha Dá pra ver Ah, você tirou a escada Saiu sozinho Aí, ó Aí, agora eu acho que vai dar Ó Ah, agora foi É porque a gente tava cabeção, Nhi É verdade Não, cabeção não, mãe Olha Esse lugar aqui Eu vou diminuir meu tamanho Sabe por quê? Mãe Olha aqui A gente cai bem aqui, ó Oi, mãe Oi, oi, oi Gostei, hein Gostou? Ai, ai Nossa, foi de novo Podia ter um lugar aqui que ia pra frente, né Tipo assim, uma trilha, né Que aí você vai pra minha casa Nossa Esse é top Gostei, galera Achei divertido Mas então, bora lá pro próximo Bora Que esse a gente vai mostrar agora Vamos lá Vamos andando, Nhi Você quer pegar um carro? Eu vou pegar um carro, então, gente Eu vou de... Você vai de quê, Nhi? Eu vou de carro, gente Esse aqui, ó Eu vou de... Ai, meu Deus Eu não sei Eu quero uma coisa bem legal, Nhi Vamos, mãe Ai, eu vou pegar essa moto Eita Tá, então vamos lá Bora Estou indo Calma Eita Vem, mãe Vem, mãe Pera por mim Estou chegando É aonde, Nhi? Aqui no hospital No hospital, galera Isso aqui é um truque, Nicole? O que vai ser? Não, a gente tá na polícia É no hospital A gente tá na polícia E eu entrando, né? É, a gente entrou Tipo, ah, nada aconteceu, né? Ai, meu Deus Vamos lá, então, gente Vamos Chegamos E chegamos, gente É bem aqui, galera Sim E tem que ficar pequeno, gente Eu já tô pequenininha Pra dar certo Então eu vou ficar pequeno aqui Vou colocar o menos possível Aí, pronto Aham E agora? Agora É bem aqui, ó Aqui Aí você vem Você senta E Escondida Uau, gente Isso aqui é um lugar super secreto Eu nunca ia te encontrar aqui, Nicole Se você não tivesse falado Secreto Gente, achei legal, Nhi E também dá pra ir na mesa Olha Cadê você? Tã-tã-tã Uuuh Nossa Gente Sumiu a mãe, gente E o legal é que dá pra gente ver o que a pessoa tá fazendo, né? Uh, verdade Nossa Deixa eu ver se você consegue me ver Pera, deixa eu sentar Consegue me ver? Consigo sentar Que isso, mãe? Meu Deus Eu consigo E agora? Consigo, consigo Eu consigo ver tudo, gente, ó Eita Nossa, buguei aqui Aê Então, bora lá pro próximo, então, gente Bora Então, bora lá, gente Que agora é lá no banco Então, vamos lá pegar o carro Eita A gente vai roubar o banco Esse é o segredo Roubar o banco É Vamos pegar aqui uma moto agora Tá, gente Enquanto a gente vai chegando lá Quem não deixou o like Pessoal, tem que deixar o like Por favor, deixa o like Que ajuda muito a gente E eu quero ver todo mundo comentando nesse vídeo, galera Isso aí Um segredo Um truque aí Tem que comentar Sim, então bora lá Pera, onde é mesmo o banco? Ah, é aqui, é aqui Eu já ia falar A gente é muito esquecida, galera Verdade É aqui o banco Eu nunca me lembro onde é as coisas aqui Eu sou esquecida Cheguei Chegamos Roubando, roubando Pega, pega, pega Que isso Cheguei E agora, Ani? Vamos subir na escada Tem que pegar o cartão Esqueci de pegar o cartão Olha Pega o cartão Abre o banco Abri Agora A gente pega a bomba Pra explodir isso daqui Eita, Ani Isso aqui não é um segredo Você vai roubar o banco Não, mãe É segredo Aqui Aê, beleza Agora a gente vem aqui E tá tudo normal, né? Sim Só que aí Mãe Ó, você sobe aqui Sim Fica grande, na verdade Ah, tá É pra me ficar Tem um lugar secreto aí? Sim Mentira Pera, deixa eu ficar grandona Vou ficar grande também Pronto Tô gigante E agora? Beleza Agora vai, sobe aqui Vou te pegar Não tem que te pegar, não? Não, sobe primeiro, mãe Ah, tá Eita Pronto Aê, olha só Nicole O que? Dá pra colocar a cabana aí dentro? Meu Deus Vamos ver Oh my God Ela só tá me deixando de fora da brincadeira Gente, eu tô vendo só a mãe Tadinha Vou pegar ela Pronto Pronto E agora como que a gente sai, né? Vamos pegar a cabana aqui Será que dá? Isso é verdade Como é que a gente vai sair? A gente colocou tudo, né? Tudo a gente quer a cabana Sim Olha Olha, galera Dá pra gente acampar aqui dentro É, boa noite, mãe Mas você já vai dormir Agora vai começar a brincadeira Olha o tanto de dinheiro que eu roubei, Ni Acredita? Eu fiz isso agora Uau E ninguém nunca vai encontrar a gente Mas tem um outro lugar também, mãe Aqui Outro lugar secreto? Sim Tá, beleza E mãe, primeiramente você vai pegar o carrinho Tá, beleza Calma aí que eu tenho que achar o carrinho E eu vou ficar pequena Tá, calma aí Cadê esse carrinho? Pronto, achei o carrinho, Ni Calma, beleza E agora, mãe, calma Você vai ter que Você vai ter que colocar em alguma dessas paredes Que eu não lembro qual que era das paredes, gente Ah, tá Eu tenho que achar o lugar, beleza E tipo, eu bugo aqui, sabe Aham, sei Vai Calma, acho que tem que ser no outro Aí É aí? Não, não, não Eita, quase caí Calma Não É aqui? E aí? É É, é, é Aqui, é aqui, é aqui E agora? Aí? Mãe Ah? Será que eu consigo te pegar? Ah não Eu fiquei pra fora da brincadeira de novo Eu não consigo pegar a mãe, tadinha Ah não, gente Eu não consigo ver o que você tá fazendo O que que tem aí, Nicole? Mas olha só, gente Ó Tem um lugar preto aqui Tem essas coisas aqui bem estranhas E tem esse daqui Isso aqui eu acho que é o cofre, gente Parece seu cofre Você tá no cofre? Dá pra você explodir? Isso eu explodir, é verdade Será que é o cofre? Eu acho que é, gente Ah, eu tô perdendo toda a brincadeira de versão, não acredito, galera Vai, Ni Explode Não, não, não fez nada Ah, gente Talvez dê pra eu te pegar aqui depois, mãe Ah, eu acho bem difícil Mãe Ah Eu acho que eu sei onde que eu tô Eu sei onde eu tô, mãe Desce Desce Mas eu tô presa dentro do buraco, Ni Ah, é verdade Eu vou ter que reiniciar É, só se for reiniciar Aí eu pegava o carrinho aqui Ah E aí eu te colocava aqui Ah E ia dar certo Ah, sério? Aham Nossa, Ni Mas é legal esse esconderijo, então? É muito top, gente Pessoal, comentem aí se vocês gostaram desse esconderijo E se você já conheceu Se não conheciam, comentem aí Isso Mas então, bora pro próximo É, vai ter próximo É E agora, como é que você sai daí, Ni? Reset Tá, eu tô indo te encontrar Beleza Cadê a Nicole? Eu pensei que você ia ficar presa lá Dentro do banco, né? Imagina não conseguir dar reset, gente Oi, pequenininha Vou ficar grande agora Ha, 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 ha Gigantona Pronto Agora sim E agora, gente Vamos em uma casa Que agora a gente vai pegar o carro Tá Aí eu vou do hoverboard Ah, eu vou de patinete também, Ni Só que eu vou colocar bem mais rápido Olha, que esperta Ai, calma Eu tô pegando até agora Vem, mãe Uhul Tô chegando Eba Eba E vamos colocar uma casa onde? Aqui, né? Aqui é legal, gente Vamos colocar aqui, ó Aham Ó, vamos pegar a casa premium E esse, esse, agora É um lugar secreto? É um truque? O que que é? É, é um lugar secreto Tá Não é tipo, nossa Mas é um lugar secreto Não é tão secreto? Não é tão, tão, tão Não é tão secreto Tá, beleza Aí a gente pega essa casa Ou é um esconderijo Ah, o que? Ou é um esconderijo Poderia ser um esconderijo É, é verdade, né? Aham Mas é verdade Eu acho que é um esconderijo assim, sabe? Beleza, eu tô subindo Agora você vem aqui, mãe Tá Aê Agora você Eita, tem que ficar pequeno Fica pequeno Eu também? Sim, é Você tem que conseguir também Tá, tô ficando pequenininha Agora você Sit Senta E agora Esfragar o bumbum no chão, né? Tá doendo, não? Não, mãe Agora você vem aqui E vem e entra no micro-onda Não, estou sendo queimada Eu vou fazer o assado Dá permissão pra mim Pra eu me ligar a tua casa, Nhi? Mexer na tua casa Eu quero fazer um assadinho de Nicole Vai, eu liguei o micro-onda Ai, mãe Tá queimando Ah, te encontrei Oi Ai, tá queimando Tá muito quente Oh Não daria pra se esconder aqui também Olha Nicole Debaixo da pia sentada Eita, pera Ah Vai Oh Olha isso Olha só Gostei Gostou Deixa eu sentar Esse ficou legal Esse ficou Ó, você consegue me ver? Não A gente pode entrar nas casas das pessoas E ficar E ficar escondido aqui Isso mesmo Vai, liga a água, Nhi Água Aí vai Ó Alá Ó, mãe Será que sai água? Não, não sai Ai, eu tô te molhando, mãe Gostei, gente Achei legal Tem mais outro aqui? Ai, eu fiquei presa Nossa, mãe Ficou presa aqui Ai, socorro Ui E aqui? Aqui, ó Ah, não Aqui não Aqui não dá, não Eu tô querendo encontrar Eu tô rastejando meu bumbum no chão Pra encontrar um aqui, né? Encontrando um lugar esconderijo Um lugar esconderijo Olha, quase que eu fui pra parede aqui Nicole, pega o carrinho Carrinho Será que dá pra ir pra parede aqui, galera? Ah, nossa Imagina Vamos ver Será que dá certo? Eu acho que não dá certo, Nhi Mas eu vou tentar, galera Em busca de esconderijos Em busca Enquanto o pessoal vai comentando aí Uns novos esconderijos pra gente descobrir Sim Vai Ai Meu Gente, meu visão Ah, eu tenho que ficar pequena ou não? Não, não, não Calma Não É, acho que aqui não tem Eu acho que eu tenho que ficar grande, vai Vou ficar maior aqui Eita, Nicole Que gigantona Aí, agora É É, não dá Não dá Que triste Não tem Oi Buguei Conseguiu? Vim pra parar no banheiro Mãe, eu vou te salvar Oi Ai Tem o banheiro aqui Que susto, Nicole Tem um lugar aqui, vai Senta aqui, ó Pronto Aí, pessoal Gostei, gente Eu também gostei, galera Pera, se vocês conhecem algum esconderijo legal que a gente não mostrou nos vídeos Comentem aí, marca Nicole no TikTok, no Instagram, que vai ajudar muito a gente Quem não deixou o like, tem que deixar o que, Nhi? O like, mafinho E também tem que comentar Sim Mas, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu super like, mafinho E se inscrever aqui no canal Isso aí, pessoal Obrigada por assistir até aqui Beijos Beijo pra vocês Beijos